E aí galera, tudo bem mesmo com vocês? Então galera, eu trai mais um vídeo aqui ó, dessa vez eu vou esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem aí, comenta aí no vídeo, sobre qual pólvora que eu uso e como eu carrego. Então galera ó, e a quantidade de pólvora que eu uso? Essas aqui ó, não sei se dá para focar, tá vendo? Meia tampa da pólvora, e a pólvora que eu uso galera, pólvora negra, cacique, muito, muito boa. E eu vou carregar galera com essas Rulimanzinha aqui ó, deixa eu ver o lugar aqui, deixa eu ver quantos que tem. Seis Ruliman galera, vou ver se sai do cano também né, e a bucha, essa aqui galera, essa bucha maior aqui ó, eu uso a bucha, essa aqui é da pólvora, deixa bem acochada e bate bem, e essa piminózinha aqui é do chumbo, no caso aqui vai ser da Ruliman, ó, e como vocês podem ver, a pólvora que eu uso é a cacique, e a medida é meia tampinha, como vocês podem ver ó, meia tampinha de pólvora. Então galera, eu vou tentar colocar ó, o celular aqui, e vou ver se eu consigo filmar, carregando. Deixa eu, deixa eu pôr aqui, aí galera ó, pega o cano esquerdo, a bucha grande, ó, como que eu coloquei ó, coloca ela assim ó, para entrar tipo um parafuso ó, o tiro sai bem, cuidado, ó, mas pode bater já, eu bato bem a bucha, dá pólvora, ó, galera, a dúvida que o pessoal tem da espuleta também ó, eu uso esse boletinho aqui ó, um boletinho de metal, é muito boa. Aí galera, eu vou testar aqui, eu vou colocar a 6 Rulimanzinha, ó, uma, duas, 3, 4, 5, 6, eu vou virar ela aqui, para mim se ela sai, que eu vou carregar aí tá, vendo? Sai ó, ela vai sair, cai uma lá, deixa aí, deixa eu colocar aqui, então vou deixar só 5, aí vou, pôr a bucha, lembra, que eu vou só encostar, ó, ok, só encostei, guardei a vareta, deixei 5 Rulimanzinha, ó, tem que bater, para tirar a pólvora do pão, Rulimanzinha, e a espuleta, espera, aqui, tá ruim aqui galera, que não tá enxergando direito, Pronto É isso aí galera Pronta a carregada Aí mais tarde Vou efetuar disparo em alguma coisa Para o vídeo não ficar longo Aí depois eu te mostro atirando firmeza Então é isso aí galera E aí galera Firmeza Então galera voltando o vídeo aqui Que eu fiz mais cedo Cheguei no mato agora todo molhado E o vídeo que eu carregar a espingarda Com as Rulumã Tá aqui Cheguei no mato agora Na hora que eu fiz o vídeo Era aproximadamente umas 3 horas Fui dar uma voltinha no mato Para você ver uma coisa Não achei Aí voltei aqui para descarregar ela Com as Rulumã Tá aqui Uma chapa Chapa bem grossa de aço Que eu já tirei várias vezes aqui Com ela E não furou Pensa na chapa grossa Aqui ó A grossura Mais espessura essa chapa Aí eu vou Tá tirando com a Rulumã Com as 5 Rulumã Não mundo de longe Apenas Uns 12 10 metros Ah galera E agora Eu fiz o vídeo Que eu não estava falando Eu fiz o vídeo Era mais ou menos 3 horas Agora é umas 5 e meia já Cheguei no mato agora Tudo molhado Tudo molhado Ó Tá vendo Ó Chega Tá correndo água Aqui ó Não sei se vai disparar Ó Tá vendo galera Tudo molhado Ó Charcado Ó Não sei se vai disparar Vou ver Ó Deixa eu dar o foco Foi tudo molhado Acabou de chover agora Cheguei tudo molhado Ó Situação da Rul Tudo molhado Então Eu vou ver se ela vai disparar Vou atirar daqui Ao menos uns 12 Uns 12 passos 12 a 3 passos Deixa eu Ver se eu consigo armar Lembrando galera Que eu vou atirar com a mão só Tá bem Pior que eu não estou vendo Tá meio escuro É graça Acertar Acertei Agora Vamos ver Quanto se pegou Lembrando que Eu deixei 5 Como vocês podem ver Deixei 5 O negócio E a espinhala É desgramada Não tá Dá fogo não Deixa eu ver aqui Se pegou algum Algumas Olha galera Duas aqui Eu tô vendo Tá vendo Deixa eu ver Deixa eu voltar Deixa eu dar o foco Não quer focar Vai galera Uma pegou aqui Deixa eu pegar aqui Pro claro Ó Pegou um aqui A outra aqui Lembrando Não furou não Que essa bicha é dura E eu creio que Colocando muito assim A bicha não vai correr força Ó Deixa eu focar o trem Que esse trem Não quer focar não Ó O cachibungo Não sei se Se passou alguma Galera Desses buracos aqui Aí só na Na super câmera Lembra Dá pra ver Como eu não tenho Essa tecnologia ainda Vai ficar nessa dúvida Ó Pra você ver Ó Caramba Não quer focar não Aí Ó Com essa marca Da bicha aqui Esse aqui Lembra Que esse aqui Atirei outra vez Com chumbo 3T Aí você viu Vindo que dá o foco Aí Aqui galera Esse aqui Dá rolo mal Chegou até Furar um pouquinho Marcar um pouco A outra aqui Vem a outra Aqui a outra Aqui ó Mas não chegou A penetrar não Deixa eu ajudar Pra vocês verem Direito aqui ó Começou Começou A furar um pouquinho Acho que não vai dar Pra ver Olha lá ó Começou a furar um pouco Olha Então galera É isso aí Eu vou ver Agora ali galera Onde que ela Onde que ela Pegou na parede Ó galera Ó Pegou aqui ó Coloquei 5 Pegou aqui Vamos ver se ela Espalhou muito Se não pegou Ó aqui galera Ó Pegou outra aqui ó Que as vezes Espalha pra caramba E tava meio longe Tava uns 12 12 a 10 metros Bora caçar aqui Onde que ela Pode ter pegado Mais Coloquei 5 Pegou 2 lá Uma Pegou 2 na Na chapa Pegou uma aqui E pegou a outra aqui Ah galera A outra aqui Pegou outra aqui ó 5 Vamos ver se Sai aqui Olha lá galera O buraco Onde que ela saiu Ó Pegou aqui ó Pegou aqui ó Pegou aqui Agora esse aqui Não sei Esse aqui foi De um tiro De 22 Cudei Então galera É isso aí Se gostou do canal Se inscreva aí Pra dar aquela Forcinha pra nós E quem não for inscrito Galera Se inscreva aí E Deixa o like Pra fortalecer E Até o próximo vídeo E é nóis Valeu galera